E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer, tamo com o Toy Macumba E acabei de conseguir pegar as 50 almas de Lois e agora eu vou lá conversar com a Alzana pra ver o que vai acontecer Ver se tudo que eu li é realmente verdade, eu tô com as 50 almas de Lois, como vocês estão vendo Esta alma é puro sofrimento e somente a Alzana pode dar A Pode dar A, tem uma tradução bem feita mesmo Tamo na última fogueira, Grande Catedral, um pouco antes do Rei de Marfim Finalzinho da DLC, Coroa do Rei de Marfim, Crown of the Ivory King E vamos lá ver o que acontece, como prometido no último vídeo Vamos lá conversar com ela Ficou grata Manoplas e perneira de Lois Nós estamos vestindo agora O que nós estamos agora É a armadura do Cavaleiro de Lois Só que ela é chamuscada, daqueles inimigos lá que ficam dropando Antes do Rei de Marfim, mas nós estamos pegando a armadura sem ser chamuscada, aquela branquinha Armadura Lois Beleza, por enquanto tá tudo se concretizando como eu tinha lido na Wiki É o Moody Lois Quebrou mais uma parte ali das raízes congeladas Quebrou mais uma parte ali das raízes congeladas Pra gente ir lá conversar com ela Vamos ver como é que é a Osana A Real Osana Ah, então você tá aí Cheia dos Cosme Tamanho do vestido dela Da hora Do rasgado, cabeluda pra caramba E tá rezando Deixa eu tentar dar uma mostrada aqui nela Ó como que ela Não dá pra ver o rosto dela Tá coberto aí por um Pelo cabelo E uma tiara, né Sei lá o que é isso aí Uma coroinha Vamos lá então Vamos conversar com ela Eu não sou a única pessoa que morreu de escuro Você vai enfrentar dificuldade como nenhum outro Pegue isso Minhas irmãs são como um escuro escuro Eles são perdidos por souls insatiáveis Pelo menos que você encontre a vontade de resistir seus desejos Alma de Osana Oráculo silenciosa Ganhamos a alma dela Que você alcance o fim da sua jornada algum dia Bele Bele A menininha só o pozinho da rabiola Coitadinha, né Deve tá sofrendo muito Deve tá sofrendo muito aí pelo rei de marfim Tá rezando faz séculos aí Bom Deixa eu parar de enrolação E ver A armadura de Lois Branca Ah moleque Aí sim Olha aí que da hora Que estilo louco O escudo não é o escudo Lois O escudo Lois dá pra pegar Mas eu ainda não sei como é que pega Com a alma de algum dos chefões Alguns dos Dos animais de estimação do rei de marfim Esse escudo é o Lois Chamuscado Legal essa armadura branca Da hora demais Deixa eu dar uma olhada Nos atributos dela 20 de equilíbrio Média de 200 ali nas defesas Legal A bela de uma armadura Agora vamos fazer As outras duas coisas Segundo que eu li Se eu ir na Ornifex Dá pra pegar uma espada de destreza Vamos lá Tentar pegar essa espada aí É Primeira vez que estou fazendo essa parada Logo menos aí O mais breve possível Vou tentar fazer o vídeo Mostrando todos os itens da DLC Que realmente Foi um pouquinho demorado Pra fazer Estou fazendo o detonado do Bui Eu ia lá também Estou com outras coisas também Está embaçado Vamos ver Qual que era a espada mesmo Espada grande Curva da nulidade Não cara Trocar Estou viajando Calma aí Já achei Eleon Lois Escala S em destreza Alma de Alzana Oráculo Silenciosa Espada de curva Forjada da Alma de Alzana Formada por duas lâminas Esta espada Atinge um aliado A enigmática Alzana Pacificamente encontrou um lugar Ao lado do Rei de Marfim E quando sua força Foi totalmente drenada Ele concedeu esta espada Gravada com o nome da Terra A ela Opa É a espada da Alzana Legal Legal Vamos ver Essa aqui Eleon Lois O nome da espada Que loucura Olha o estilinho dela Deixa eu ir lá para a Majula Porque dá para ver melhor Vamos lá para a Majula E vou ver se dá para comprar O set do Rei de Marfim Também Aí seria A última coisa a se fazer O gatilho Para habilitar isso Seria pegar A alma da Alzana De forma pacífica Dando umas 50 almas de Lois Para ela Porque dá para pegar A alma da Alzana Matando ela com uma Com flecha também Com magia de longe Mas aí não teria a graça Matar Alzana Vamos lá Você precisa de arma? Vá em frente Vê o que eu quero Vamos lá Vamos ver E Liberou mesmo Tudo do Rei de Marfim Aí Que loucura Comprar logo Bem baratinho 2.400 a parte da armadura Não vai dar nem 10.000 Tudo junto Vamos ver Vamos ver Um pouquinho menos resistente A dano de impacto Mas no resto Ela é melhor Dano de impacto E Danos mágicos Só que tem bem mais equilíbrio Colocar aí Ela inteira A gente dá uma Não Essa coroa não Essa aqui Ah Agora sim Está igualzinha Boa Bom Deixa eu ver Os ataques da espada Opa O que é isso? O que será Que faz esse ataque? Bom Não sei o que faz esse ataque Deve ser Alguma coisa bem legal Duas mãos para a reia Está em perigo já Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu não sei o que essa espada faz exatamente Mas depois eu Faço um vídeo aí Analisando todos os itens da DLC Beleza? Um grande abraço Se gostou Já é a favorita Deixa um comentário bonito E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Falou Tchau 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 Tchau